O candidato, inicialmente, gostaria de agradecer a sua participação aqui na nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas. Eu sou Thiago Risse, estou com a Cristiana Andrade, editora do BHZ, com o Rafael do Oliveira, repórter, e com o Lara Alves, Campanha Libertas, vai participar aqui conosco. Obrigado pela oportunidade e pelo convite, é um prazer. Vou começar com a pergunta que aflige todos os servidores. Há dois anos o Pimentel começou a parcelar, escalonar o salário dos servidores públicos e isso vem afligindo, né, obviamente, todos os servidores. Gostaria de saber o que o senhor pensa disso, se no início da sua gestão, caso o senhor seja eleito, vai ter que continuar, vai ter que estudar, ou se já consegue comprometer que vai regularizar o salário. Por favor. O Pimentel se apresenta como vítima, supostamente, do governo Anastasia, mas ele não diz que ele é vítima dele mesmo, das escolhas completamente erradas que ele fez. É fato que ele recebeu um déficit fiscal de nove bilhões de reais. Mas ele era candidato, ele tinha a obrigação de saber disso. Eleito governador, ele tinha a obrigação em dobro de saber disso. E foi eleito governador para quê? Para olhar para frente, para resolver os problemas, os desafios. E não para ficar olhando pelo retrovisor perpetuamente, como ele faz há três anos e meio e não faz outra coisa. Então ele perde tempo. Ele é vítima de si próprio, a escolha que ele fez. Só que ele multiplicou por três vezes e meio o déficit que ele recebeu. Qualquer governador ou governadora que assumir, no primeiro de janeiro do ano que vem, vai se deparar com um buraco fiscal de 32 bilhões de reais. Os nove herdados de Anastasia, oito que são dívidas com os municípios, na verdade dinheiro apropriado indebitamente porque pertence aos municípios. Com o que Pimentel exportou a crise que ele gerou no governo dele também para os municípios. Aí a insatisfação generalizada dos prefeitos e dos cidadãos. Além disso, ele usou, autorizado pelo Poder Judiciário, oito bilhões de reais de precatórios, que são débitos que o Estado tem com terceiros, para pagar folha e não paga os advogados dativos, aqueles que os juízes convocam para defender pobres. Não devolve crédito tributário a pequenos empresários, dentre outros itens do pacote de maldades. 32 bilhões de déficit. Não tem escolha. Como fazer? Eu vou fazer aprendendo com quem fez certo. Por exemplo, um companheiro do Fernando Pimentel, o governador do Estado do Ceará. Por exemplo, outro companheiro do Fernando Pimentel de partido, o governador do Piauí. O que eles fizeram? Para mostrar como é que Pimentel é uma coisa que não pode ser confundida com todo o PT. Tem coisas muito boas no PT, muito virtuosas no PT. E eu sou oposição ao PT, mas não sou anti-PT. Aliás, eu não sou anti-nada. Talvez eu seja agora mais anti, digamos assim, o fascismo de Bolsonaro. Pois bem, lá o que eles fizeram? Teto de gastos. Tempo de cinco anos. Não tem nenhum reajuste salarial acima da inflação. Cortaram cargos em comissão. Cortaram secretarias. Fizeram auditoria da Folha. Fizeram reforma patrimonial. Cortaram privilégios. Disseram a verdade aos servidores e aos cidadãos. Enfrentaram impopularidade, vaia, greve, tudo isso durante dois anos. Mas fizeram ajuste fiscal. E fizeram o pacto do ajuste fiscal com o governo federal do atual presidente Temer. Tudo que eles fizeram lá, Pimentel não fez nada aqui. Resultado lá. Hoje eles têm cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Pagam servidores em dia. Pagam aposentados em dia. Dispõem de 11 a 14% do orçamento para investimento livre. Reduziram o estoque da dívida pública. Portanto, pagam menos juros e agora foram descobertos como bons governadores e provavelmente serão reeleitos. Se eu fosse um cidadão do Ceará ou um cidadão do Piauí, muito provavelmente eu votaria num desses dois candidatos pensando o maior benefício do povo. Pimentel não fez nada disso. Aliás, o que Pimentel fez? Erro atrás de erro. Entre outros, parcelar salário. Parcelar salário de quem? Dos que ganham menos. Parcelou de juiz? Parcelou de promotor? Parcelou de coronel da Polícia Militar? Parcelou da cúpula da Advocacia Geral do Estado? Parcelou o salário dele? Não. Agora, os de baixo salário, professores, pessoal da saúde, isso eles parcelam. É de forma rápida, por gentileza. O senhor se compromete a regularizar logo no primeiro mês do seu mandato? Não. No primeiro mês, quem disser isso vai cometer mentira. No primeiro ano, até o final do primeiro ano, é possível. Mas no primeiro mês, eu quero parcelar o de todo mundo, a começar o do governador e das elites que ganham acima de 20 mil reais e provavelmente até de quem ganha acima de 10 mil reais. O meu jogo é muito claro. Eu vou cortar 25% dos cargos em comissão, vou reduzir as secretarias de 21 para 15, com viés para chegar a 12, unificando as políticas públicas, duas, três, em uma só secretaria, auditoria da Folha para tirar os excessos, renegociar o orçamento do Legislativo e do Judiciário e eventualmente fazer corte linear, fazer a reforma patrimonial que vendendo imóveis inúteis que não são usados pelo Estado, isso talvez dê uma receita de 2 bilhões de reais e começar a mudança na política tributária do Estado. Isso já na primeira semana. Candidato, gostaria de falar de educação. Dados divulgados na semana passada do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais da Anísio Teixeira, o INEP, mostram que no ensino médio, que no caso é a responsabilidade do governo estadual, no último ano em Minas Gerais, menos de 1% dos alunos aprenderam português como deveriam e apenas 2% aprenderam matemática como deveriam. No país e no Estado, cerca de 70%, ou seja, 7 em cada 10 estudantes aprendem quase nada nessas duas disciplinas. E a gente está falando do último ano do ensino médio, que é quando o estudante está finalizando os seus estudos no ensino básico, prestes a sair para uma universidade, enfim, ou partir para a vida profissional. Eu queria saber do senhor, no caso do Estado de Minas Gerais, o que o senhor pretende fazer em relação ao ensino médio? E também esses dados são proporcionais aos municípios, que a educação municipal é a cargo dos municípios. Como o senhor pretende fazer, então, como governo do Estado, para o ensino médio? E também como uma forma de fomentar a educação, que é de responsabilidade dos municípios, nos mais de 800 municípios mineiros. Ok. Para não cometer injustiça com o governo Pimentel, eu preciso dizer que o último resultado do governo Anastasia em relação ao ensino médio, dado pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, foi ensino médio nota 3,7, numa escala de 0 a 10. O que significa esse resultado de Anastasia? Que mais de 60% de todos os alunos concluintes do ensino médio nas escolas estaduais em Minas Gerais, concluíam o ensino médio com um perfil acadêmico de conhecimentos em língua portuguesa e matemática, esperado de um aluno de 12 anos, matriculado no sétimo ano do fundamental. Portanto, uma defasagem de aprendizado de cinco anos. Estávamos formando e continuamos a formar analfabetos funcionais, escolarizados e diplomados. Aí chega o governo Pimentel, que, um, partidarizou a Secretaria de Educação e entregou para o partido e para o sindicato. Dois, cedeu tudo da agenda sindical, que não é a agenda dos professores. Três, só fez política e política ruim, ao invés de fazer orientação aos professores do tipo formação continuada do professor, formação continuada do gestor, planos semanais de cursos com monitoramento de processos, um plano de carreira discutido com a categoria para valorizar a meritocracia com avaliação de desempenho, garantida a igualdade de oportunidades, valorizar os professores melhores como professores de referência, tutores dos demais, os professores autores e introduzir a escola em tempo integral, com tecnologias, com artes, como quer a base nacional comum curricular. Essa agenda que eu falei aqui agora, que eu vou fazer, não se fez nada, absolutamente nada nesse governo. Resultado que Pimentel está exibindo a Minas Gerais agora. Além do resultado herdado de Anastasia ser péssimo, e Anastasia não fala sobre isso, Pimentel conseguiu recuar o aprendizado dos alunos numa escala chamada de proficiência, é o que se espera que os alunos aprendam por disciplina e por ano de escolaridade, recuou seis pontos em matemática e recuou dois pontos em português. Ou seja, se o IDEB era 3.7, ele agora está pior do que 3.7. E Minas foi lá para trás. Quem é o melhor estado em educação no Brasil? O Ceará. E no Ceará tem um município chamado Sobral, cujo IDEB dos anos iniciais, numa escala de 0 a 10, é simplesmente o fantástico 9.1. E quem são os alunos? Filhos de agricultores familiares, de operários, de lavadeiras, de garis e também agora a classe média em massa, foi a escola pública. Isso é o que Pimentel está fazendo com Minas Gerais. Vou reforçar, vou pedir para o senhor virar, que a gente vai passar a primeira pergunta de especialista, Osias Batista, engenheiro e consultor em transporte e trânsito. Que posição o seu governo vai adotar com relação ao Aeroporto da Pampulha e ao Aeroporto Internacional de Confins? Muda-se o uso do Aeroporto de Confins? Voltam-se os voos no Aeroporto de Confins? Qual que é a posição, porque nós vivemos, há vários governos, não vai e volta com relação ao governo federal, de posições do governo do estado e posições do governo federal com relação a esse problema? Minha posição sobre isso é absolutamente clara. Quando foi feito o contrato com a empresa que agora administra o Aeroporto de Confins, o contrato previa que essa empresa investiria muito para aumentar em mais de duas vezes o tamanho do aeroporto, modernizá-lo e se tornou talvez um dos melhores, se não o melhor aeroporto do Brasil. Isso é contrato, é palavra empenhada, é segurança jurídica. Mudar isto depois do investimento feito tem nome, é molecagem. Fazer demagogia e dizer que vamos abrir o aeroporto da Pampulha para voos interestaduais, em voos a jato comerciais, isso é irresponsabilidade. E o empresário que confiou, e o empresário que honrou o contrato, que fez o investimento e entregou a Minas Gerais, não é mais do que a sua obrigação contratual, um excelente e confortabilíssimo aeroporto. O que deve ser feito é diferente. Cobrar do governo federal e eventualmente mobilizar as empresas permissionárias de transporte por ônibus na região metropolitana e intermunicipal, através de uma empresa público-privada, 1% do faturamento anual para formar um fundo de capitalização e expandir a rede do metrô. Que a rede do metrô terminou em Pernambuco, terminou no Rio Grande do Sul, quase está concluída no Rio de Janeiro e terminou em Brasília. Por quê? Porque a força dos governadores e das bancadas parlamentares desses estados funcionou. Minas com 55 deputados, com 3 senadores, governos do PT, governos do PSDB, nem um quilômetro de metrô. Então é manter a Pampulha para voos regionais no interior de Minas Gerais, maximizar esse uso, mas antes, cuidado, tem que fazer a drenagem porque quando vem chuva inunda tudo com meio metro de lâmina de água que alcança até a pista. Agora, voo interestadual tem que ser em confins para honrar o contrato, se não devolva o dinheiro ao empresário, se não é molecagem, se não houver segurança jurídica, não houver respeito a contrato, o que é contrato? É trato com o outro. Então, cumpra o contrato. Nenhum investidor vem para Minas Gerais. Candidato, a gente vai falar um pouco sobre saúde agora. Em novembro do ano passado, Minas Gerais chegou a um déficit de 18% da falta de medicamentos no SUS. Das 355 fórmulas que são distribuídas, faltou remédio para mal de Parkinson, diabetes, hepatite, asma, epilepsia e doença de Crohn e também autismo e outras doenças mais graves. Como reduzir esse saldo negativo no Estado? Eu não sei se todos dispõem da informação, mas de 2003 exatamente a 2017, não vou falar 18, porque eu não tenho dado de 18. O comprometimento do governo federal em todas as receitas que chegam ao SUS era de mais de 60%. Isso recuou abaixo de 60%, mais próximo de 50%. O comprometimento dos estados aumentou em mais de 10% e o comprometimento dos municípios também aumentou em quase 10%. Ou seja, os estados e os municípios, ao contrário da obrigação que seria do governo da União, passaram a ser financiadores crescentes do SUS, numa inversão. A pergunta é, isso aconteceu nos governos do PT com Lula 1, Lula 2, de uma 1 e de uma 2? E os governadores? E os partidos políticos? Ninguém reclamou e o governo federal fez o que fez. Isto é, transferência antifederativa de compromissos financeiros do governo da União para os estados e os municípios, que já são perdedores na redistribuição tributária nacional. Qual é o grande problema que nós temos hoje na saúde? A informação que vai rápido à televisão é a porta de entrada da urgência e emergência dos hospitais, que é o terceiro nível de alta complexidade lotado e as macas nos corredores. Por quê? Porque cá na fase primária, que é o atendimento à família residencial com as equipes de saúde da família, não há um suporte aos médicos. O médico fica sozinho para tudo. Você tem ferramentas já disponíveis para educação à distância, que equipes médicas altamente qualificadas e as melhores do Brasil podem fazer formação em serviço de milhares de médicos ao mesmo tempo, ali onde eles estão. Minas não adotou isso. O Calil, em Belo Horizonte, está adotando isso agora. Já se faz isso em São Paulo. Então, o revezamento de médicos no médico de família é muito grande, porque o médico se sente abandonado. A mesma coisa acontece na unidade básica de saúde, o posto. Então, a população sabe que o posto não vai funcionar, que o médico pediu para sair, ela salta o posto e vai na UPA. A UPA foi feita com dinheiro federal, é muito cara, a operação é cara, entregam aquilo às prefeituras sem suporte. Em crise financeira, as receitas caem, a prefeitura não tem como manter, a UPA não atende. A UPA seria, digamos assim, uma série de clínicas com pequenas cirurgias e o caso mais grave vai para o terciário de alta complexidade. O que a população faz? Sai de casa direto para o hospital de alta complexidade, bate na porta da urgência e emergência, satura. Quando você vai estudar os casos, 80% da clientela que chega na urgência e emergência poderia ter seu caso resolvido ou em casa ou no posto de saúde. Então, todo o poder, a equipe médica de saúde com atendimento e formação continuada ao médico, todo o poder ao posto de saúde em parceria com os municípios para isso funcionar. Falta gestão, falta monitoramento, falta incentivo, formação continuada. Isso feito, o dinheiro começa a aparecer, dá para suprir a necessidade da compra desses medicamentos. Candidato, vou pedir novamente mais uma especialista, Cristiana Foetini, doutora em Direito Administrativo pela UFMG e também diretora do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Com relação ao combate à corrupção, uma das possíveis críticas apresentadas à maior parte das controladorias dos municípios, dos estados e mesmo da União é relativa à ausência de um mandato. Assim, um controlador, ainda que ele seja oriundo da carreira, ainda que ele tenha um cargo efetivo, ele é um controlador que ali está sem que ele tenha certeza de que permanecerá por um determinado tempo. Há alguma pretensão de tornar o cargo de controlador geral um cargo em que se cumpra um mandato fixo, impedindo-se, portanto, a substituição deste controlador, salvo evidentemente algum caso mais grave por outro antes de fim do mandato? Eu pretendo criar já, no primeiro dia, um conselho de estado de responsabilidade fiscal e acompanhamento das contas públicas. A pergunta me sugere uma boa ideia. Por que não delegar a esse conselho de estado, do qual não fará parte nenhum político, nenhum secretário de estado e nenhum governador, a prerrogativa de apresentar ao governador uma lista tríplice com os perfis e as recomendações para que ele possa, então, selecionar dentre três nomes ilibados de alta credibilidade pública para cumprirem um mandato por um período, por que não, de quatro anos? Uma função de estado e não uma função de governo. Eu quero ser o tempo inteiro acompanhado, monitorado e fiscalizado. Eu quero que esse conselho, independentemente de partido, seja um conselho de controle da responsabilidade fiscal e da execução orçamentária. Transparência é absolutamente fundamental. Publicização das informações e dos atos de governo, isso é absolutamente fundamental. Tornar as políticas públicas políticas de estado e da sociedade e não de um governador, de um partido ou de um governo, de tal modo que aquilo que dá certo, continua dando certo anos e anos e anos e na sucessão dos governos e não tem dono, pertence à sociedade. Acho uma boa ideia. Candidato, Minas Gerais é um estado muito importante para a indústria mineradora no Brasil. Com esse tipo de atividade surgem muitas discussões relativas à sustentabilidade e execução. O seu partido está muito preocupado com a questão da sustentabilidade e também o seu plano de governo com o crescimento econômico sustentável. Como estimular o crescimento dessa atividade em Minas, conforme é apontado no seu plano de governo, respeitando a sustentabilidade? Pois não. É uma coisa muito curiosa. No Brasil, as mineradoras pagavam o imposto de 2,5%. Só recentemente, depois de uma década, isso passou para 3,5%. Olha, no Canadá é de 17%. O que eu vou propor, que é uma questão federal, alinhado com os governadores, sensibilizar o presidente ou a presidente da República e o Congresso para elevarmos isso a 10%. As empresas mineradoras que cumprirem a pauta ambiental pagarão, ao invés de 10%, 8%. As empresas mineradoras que tiverem um plano de negócio, de diversificação do investimento, apenas ao invés de minerar, investir em desenvolvimento metalúrgico, siderúrgico ou outro, para gerar riqueza duradoura no Estado e não transitória como é a mineração, gerar emprego, inovar tecnologicamente, terão desconto de mais 3%, ficando no máximo em até 5%. Ao lado disso, portanto, como eu falava, cumprir uma agenda ambiental. Agora, antes de criticar as mineradoras, eu critico aqueles que permitiram que as mineradoras se instaurassem como economias de enclave, como poderes, por assim dizer, feudais, como capitanias hereditárias que fazem o que querem ao ponto da Vale do Rio Doce, provocar essa calamidade pública que é a maior catástrofe ambiental e humana produzida em toda a América Latina. Vale do Rio Doce, por quê? Que financiou campanhas de governadores, de senadores e de deputados ao longo de décadas, ao ponto do Fernando Pimentel, quando aconteceu a catástrofe de Mariana, ele saiu do Palácio, para onde ele foi? Para a sede da Vale do Rio Doce, para a sede da Samarco, aqui em Belo Horizonte, dar uma declaração em defesa da empresa para somente cinco dias depois fazer um sobrevoo na área. O que é isso? São servos dos poderes feudais. Isso vai mudar, não é guerra com a mineradora, não. Elas vão cumprir uma agenda ambiental, vão cumprir uma agenda tributária, vão diversificar investimentos, senão vão minerar em outras plagas. Mais uma vez eu vou insistir, só para a gente ser mais breve. A gente já estourou, só que eu vou estourar um pouquinho, porque pelo menos uma pergunta de segurança, a gente avalia que é importante. pedir para a Letícia, mais um especialista, dessa vez é o Robson Sávio Reis, ele é especialista em segurança pública e coordenador do Nesp, Núcleos de Estudos Sociopolíticos. Em Minas Gerais e no restante do Brasil, cerca de 40% dos presos são presos provisórios. O nosso sistema prisional está superlotado, são mais de 70 mil presos. O Estado não dá conta de manter um sistema tão inchado e, em certa medida, inclusive controlado por organizações criminais. Para se resolver o problema dos presos provisórios, há que se ter um investimento também em parceria com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. Mas é fundamental resolver esses gargalos do sistema prisional. Como que você pretende, principalmente, resolver o problema dessa grande quantidade de presos que não têm uma sentença definitiva e que continuam ajudando a superlotação do sistema prisional de Minas Gerais? Eu vou me ater à questão prisional. Primeiro, o que é bandido, o ofensor gravíssimo que comete assassinato de policiais, assassinato de civis, assalto a banco com bomba, tráfico de armas, tráfico de drogas? Esse, prisão, pena pesada, certo isolamento, se não eles fazem dos familiares e advogados pombos-correios das organizações criminosas e cumprimento da pena, sem regras de transição, pelo menos durante os primeiros 15 anos. Todos os demais que não têm esse perfil são ofensores, mas de outro perfil. O modelo correto é o modelo das APAC, vitorioso em Minas Gerais, como em Nova Lima, como temos em Itaúna. Isso envolve parceria de empresa, Ministério Público, Poder Judiciário, Governo, Sociedade Civil. APAC, APAC, APAC em cada cidade de 20 mil habitantes e mais. Mas APAC com trabalho, com estudo, com geração de renda, podendo frequentar a família no final de semana, processo de socialização, porque 90% de quem sai da APAC não volta ao crime, ao passo que 90% dos que saem das casas de detenção permanecem no crime. Então, a primeira questão é a questão prisional. E, finalmente, os que estão ainda em fase processual, nas APAC como transição, mas com medidas de transição, podendo frequentar a família e trabalhar mediante certo controle e descriminalizar o consumo de droga. Não é legalizar, descriminalizar. Que é só filho de pobre, negro e da periferia que é preso porque fumou uma maconha e vendeu um papelote de maconha ali para o outro. Vamos continuar. O seu irmão, Valfrido Marisguia, foi apontado pelo Ministério Público, um dos coordenadores do chamado Mensalão Mineiro, desviou mais de 100 milhões. A gente queria saber qual que é a influência política na sua jornada, qual que é a sua relação hoje com ele. Não vou entrar no mérito do que aconteceu, que é um assunto da justiça. Mas eu tenho vários irmãos. O mais velho, que já morreu, é um dos maiores cientistas de todos os tempos do Brasil, escolhido como um dos 18 maiores cientistas do Brasil pela Academia Brasileira de Ciências, da qual ele fazia parte e conhecido no mundo inteiro. As virtudes do Marcos Luiz Marisguia, que dá prêmio ao Prêmio de Ciência e da Nome, ao Prêmio de Ciência e Tecnologia da UFMG e da FAPEMIG, são as virtudes dele. Ele, infelizmente, não são as minhas. As virtudes do Valfrido, um excelente matemático, físico-químico, empresário de sucesso, inclusive na área industrial, são as virtudes dele. Infelizmente, eu não as tenho, pelo menos todas. Agora, se ele tem problemas, os problemas são deles. Ele é seis anos e meio mais velho que eu, ele é que tem que responder pelos problemas que, eventualmente, ele tenha criado. Candidato, o senhor sempre se coloca em um provável segundo turno com o candidato Antônio Anastasia. Porém, as pesquisas colocam o senhor uma média de 15 a 17 pontos percentuais atrás do governador Fernando Pimentel, segundo colocado. Sendo um candidato pouco conhecido e longe da política há cerca de 20 anos, de onde virá essa força para colocá-lo em segundo lugar? Primeiro, vamos lá. Todas as pesquisas dizem que 34% dos mineiros não querem votar em ninguém. Na verdade, esse ninguém, leia-se, Pimentel e Anastasia, porque eles estão há 25 anos em posições de poder. Eu estou há 20 anos fora de governo, fora de partido, fora de política, sem ser visto como político, como candidato. Só como educador na área da educação básica pública. 34% não querem votar, 17% não sabem em quem. Isso, para mim, é muito bom. Porque o problema é com eles. A rejeição deles é enorme. Eu quase não tenho rejeição. E a diferença não é essa. Pimentel caiu para 12%. Eu estava com um, fui para um e meio, fui para três. Agora dizem que eu vou dobrar. E pelo andar da carruagem eu chego lá. É questão de tempo. Vamos ter três debates pela frente. Eu ganhei o debate da Band. Agora vem o da Alterosa, vem o da Record e vem o da Globo. Eu vou empatar com o Pimentel até o final do mês e até a boca da urna. Eu acho que eu vou ganhar um pouquinho. Chego no segundo turno. Aí é outra eleição. Será João Batista, Maris Gui e Antônio Anastasia, segundo turno. Candidato, você faz muitas críticas ao PT. Em uma delas você disse que trata-se de, abre aspas, um partido sem ética política. Fecha aspas. Porém, você foi um dos fundadores do PT aqui em Minas Gerais. Nesse caso, qual a diferença entre o criador e a cria? Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu não cometo os erros que o PT cometeu. E em escala ampliada. Tem PT e PT. Eu mesmo aqui elogiei o PT do Ceará, elogiei o PT do Piauí. Como elogio muitas das bases e a maioria dos militantes do PT aqui em Minas Gerais. Eu tenho restrições e críticas às cúpulas do PT. Primeiro que quando aconteceu o Mensalão em 2005, hoje é o Lula que está pagando o pato. Ele que está preso. Mas e as elites intelectuais do PT no país inteiro manifestaram-se contra o Mensalão? E a ética na política? Para praticá-la não deveria haver uma forte crítica ao Mensalão? Para identificar os autores e expulsá-los do partido pelo Conselho de Ética? E as elites sindicais do PT? Silêncio. E as elites parlamentares do PT? Inclusive os parlamentares de Minas? Silêncio. Formou-se uma teia de cumplicidades. Mas quem está preso e condenado é o presidente Lula. E os outros que foram beneficiados nas eleições e no poder estão aí. Continuam em silêncio. Tanto é que Pimentel, que é réu pela lei penal, acusado de crime de corrupção, acusado de crime de lavagem de dinheiro, dispondo da presunção da inocência e do pleno direito à defesa e ao contraditório, não consegue convencer nem a ele mesmo das versões que ele apresenta sobre as acusações gravíssimas que são feitas sobre ele. No entanto, ele tem um apoio do PT. Isso é inaceitável, porque o fundamento do PT, originário, foi um dos fundadores do partido, o primeiro deputado eleito e quatro anos escolhido o melhor deputado do Estado e reconhecido como tal pelo próprio PT, por que eu deixei o PT em 1985? Quando eu observei que o fundamento do PT, que era a ética na política, dentre outros fundamentos, não estava sendo cumprido. Saí sem criticar, sem nada a falar. Quando chegamos em 2005, no mês de agosto, o presidente Lula mandou um ministro a Belo Horizonte para conversar comigo, a pedido dele, Lula, para eu voltar ao PT, candidato a deputado federal, eleito para liderar a bancada e voltar a liderar em Minas Gerais. Eu fiquei muito homenageado, lisonjeado e alegre com aquilo, que o primeiro governo Lula foi muito bom. O problema foi o mensalão, que aliás o Lula não teve responsabilidade nele, foi o Zé Dirceu e a cúpula do partido e os parlamentares ficaram em silêncio diante disso. O que eu respondi? Eu gostaria sim de voltar ao PT, me candidatar a deputado e liderar a bancada, que eu estava preparado para isso. Mas tem uma condição, a apuração total do mensalão e expulsão do partido dos responsáveis. Acabou a conversa. Depois veio a Lava Jato, nove anos depois. Candidato, em 2015 foi sancionada a lei que caracteriza o crime de feminicídio, como assassinato contra mulher motivado por menosprezo, discriminação ou violência doméstica. Segundo o relatório produzido pela SESP aqui em Minas, o endurecimento da lei não garantiu redução dos casos. Só no ano passado, 433 mulheres foram assassinadas por maridos, namorados, companheiros ou por violência de gênero. 9% a mais que em 2016. Isso sem contar a subnotificação que existe, quando a polícia, por exemplo, registra um crime de feminicídio como um homicídio. Quais as medidas podem ser tomadas pelo governo para auxiliar na contenção dos casos e evitar que mais mulheres morram? Bom, você tem o caso da repressão, você tem o caso da prevenção mediante as negociações para que a ruptura entre casais se dê de uma forma pacífica, civilizada, negociada, mas aquilo em que eu acredito é a implantação da base nacional comum curricular para trabalhar com as crianças desde a educação infantil, as crianças no ensino fundamental, os adolescentes e os jovens e, através deles, as famílias, para nós formarmos no nosso país uma cultura da paz. Valores como o sentimento de justiça, a educação dos sentimentos para a tolerância, para a convivência dos diferentes. É isso que nós temos que fazer. É uma mudança de geração com uma nova mentalidade, uma nova visão de mundo, com novos valores. Isso que está acontecendo é um traço típico da crise fundamental que nós vivemos hoje, muito mais grave que a crise econômica e que a crise social. É uma crise profunda de valores. A maior paixão que a maioria das pessoas tem hoje é a paixão pelo interesse próprio. E como as pessoas não acreditam no outro, na sociedade, nos governos, no Estado, isso gera o que nós chamamos em sociologia de anomia, uma resistência a regras. E regras são criadas pelos humanos para tornar civilizada, tornar agradável e pacífica a convivência humana. Quando não há regras, é o vale tudo. E o vale tudo entre duas figuras que convivem afetivamente. Então, nós temos um problema de deseducação, de despreparo para a vida emocional e sentimental, que é uma coisa arrasadora, que é um sinal da onipotência nas pessoas. Então, é uma questão de educação, de valores, é uma geração. É nisso que eu acredito. Vou reproduzir mais uma pergunta da Lara. Lara, da Campanha Libertas, propõe a fazer uma cobertura jornalística com foco na mulher. Há um destaque no seu plano de governo para um caminho mais republicano e fala em combate aos privilégios. De quais privilégios o senhor está falando e como combatê-los? Um enorme privilégio que eu chamo dos privilégios cartoriais. É aquele pseudo empresário que não quer aplicar o próprio dinheiro. Então, quer fazer uma ponte política com o Estado e com o governo para chegar ao BDMG ou a outra forma de acesso. É aquele empresário que não tem plano de negócios, que não é competitivo, que não sabe o que é o mercado. Ele quer mercado garantido através de alguma empresa estatal. Ele quer crédito facilitado através de um anel burocrático com o senador, com o deputado, um secretário ou o próprio governador. Ele não está preparado para a competição. Ele quer reserva de mercado. É o que eu chamo do pseudo empresário cartorial. Esses pseudo empresários em Minas têm um monte de isenções tributárias concedidas por Aécio, Anastasia e Pimentel, que não sabem dizer não para quem está lá em cima e tem poder econômico. Esse é um lado do privilégio. Eu vou acabar com as isenções tributárias, mas é 100%, é no primeiro dia. Você quer ser empresário? Parabéns! Tem que ter coragem para ser empresário. Mas vai ser empresário competitivo. Capitalismo é mercado? Então, vai praticar capitalismo de mercado e não capitalismo cartorial tutelado pelo Estado. Esse é um ponto. Segundo ponto, os privilégios daqueles estamentos de Estado que estão no fundamento da ideia de democracia, de Estado de Direito e de República. O poder judiciário para quê? É o garante da justiça. Existe para proteger o indivíduo, o cidadão, contra o eventual arbítrio do Estado ou arbítrio de maiorias ou arbítrio de minorias. Veio revolucionariamente do século XVII ainda em defesa do cidadão face ao poderio desproporcional do Estado. O que nós temos hoje? Poder judiciário, poder legislativo, o próprio Ministério Público. Eu que defendo a Lava Jato intransigentemente, e tenho todo o respeito ao juiz, ao promotor, ao legislador. Eles hoje entraram por meritocracia, por concurso público. Lá, o vencimento de origem já é muito alto, porque eles acabaram com a carreira. Você tinha piso e teto. O piso virou teto. Então, um jovem de 26 anos entra por concurso já ganhando quase 30 mil reais. Vicia qualquer cidadão. De repente, acha isso pouco. Como não pode aumentar, porque tem um limite constitucional, eles usam o argumento da legalidade, ignoram a Constituição e começam a criar. Auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio isso e aumentam 50%, 60% o vencimento e tem uma remuneração. E dizem que isso é legal. Resultados, a remuneração média desses estamentos hoje é da ordem de R$ 52 mil, em alguns casos, e no mínimo de R$ 45 mil. Eles deixaram de ser mortais. Eles viraram castas. Por quê? Da meritocracia, passaram à aristocracia. Daí foi um passo para a oligarquia. E agora vem com a tirania. Tiram dinheiro da educação e da saúde para manter privilégios, aumentam a desigualdade social, a insegurança social, mas são poderes ditos republicanos. Anastasia não sabe dizer não para eles. Pimentel não sabe dizer não a eles. Atendem tudo o que eles querem e mais ainda, ainda querem mais. Eu tenho 70 anos, eu vou me curvar a isso. Eu vou chamar para conversar, vou chamar para negociar. Ora, vou tomar a decisão. Se eu não conseguir convencê-los, eu vou judicializar, levo ao caso, junto com os demais governadores, ao Supremo Tribunal Federal, que terá que dizer à nação, se quer república, com igualdade de oportunidades e um mínimo de justiça ou se quer uma pseudo república de privilégios. Eu acho que o povo quer a república. Candidato, a rede não tem tanta representatividade política aqui em Minas Gerais, como partidos como o MDB, PT e PSDB. Caso eleito, o senhor acha que conseguiria apoio político suficiente para colocar em prática todas as propostas de governo do senhor? Temos duas coisas a considerar. Se vocês observarem da constituição de 1988 para cá, que instaurou o modelo do sistema político chamado presidencialismo de coalizão, que também passa aos governos estaduais e aos governos municipais, nenhum presidente da república, nenhum governador governou o seu período com maiorias estáveis, permanentes ou contínuas. Foram maiorias eventuais em coalizões flutuantes, eventualmente governaram em minoria. É possível governar em minoria parlamentar, mas conseguir aprovação de projetos de alta relevância. Por exemplo, você tem no espectro político partidário ideológico, socialistas, social-democratas, liberais de centro, liberais conservadores de centro-direita e pessoas muito conservadoras. Entretanto, boas ideias que são civilizatórias, que estão acima das polarizações ideológicas, podem produzir enorme convergência, como foi o caso da própria Constituição Brasileira de 1988, com muitos avanços progressistas e de centro-esquerda, tipicamente social-democratas, em alguns casos socialistas, como o caso do SUS, votados por um congresso eminentemente liberal e conservador. Você tem que ser bom negociador e, acima de tudo, ser líder. Nós não precisamos de gestor no governo. Gestores nós os temos e jovens gestores de altíssima qualificação. Nós precisamos de liderança que comunique à sociedade e aos políticos uma capacidade de orientação geral. Isso começa com valores, clareza de propósitos, boas propostas, coragem para promover a mudança, capacidade de agregação. Agora, ao mesmo tempo, não vamos governar com os políticos ou apenas com eles. Vamos governar com os empresários, com os prefeitos, com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, com as lideranças religiosas, com as universidades, com mais sociedade civil, mais participação, mais descentralização. Não é contra o parlamento. Só que nós temos na sociedade contemporânea, com a pulverização de interesses, com quase o fim da luta de classes e agregação de pessoas em cima de interesses tópicos ou agendas muito exclusivas de gênero, raça, orientação sexual e assim por diante, você vai fragmentando, seccionando as demandas, perde o sentido da universalidade. Isso dá um déficit de representação. Então, você tem que suprir isso ampliando a descentralização e a participação. Numa combinação gera tensão, mas é tensão construtiva. Nós vamos conseguir. Candidato, você fala em questão de leiloar e vender prédios públicos e a gente tem hoje um calo no sapato dos governos, que é a cidade administrativa. Gostaria de saber a sua opinião sobre o edifício e o que você pretende fazer para sanar o problema. Primeira coisa, é um estudo técnico que eu vou encomendar a CEMIG e parceiros para vermos ali a substituição da energia elétrica de origem hídrica com conta CEMIG para ver se conseguimos colocar ali um parque de energia fotovoltaica solar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, como eu vou reduzir de 21 para 15 secretarias de Estado com viés para 12, é provável que eu consiga, em pelo menos um prédio, liberar a metade dos andares, sem nenhum prejuízo à qualidade do trabalho do nosso servidor, a quem eu respeito muito. Eu pretendo governar lá. Nós vamos ver como racionalizar, como reduzir custos e fazer aquilo funcionar. Aquilo foi um erro do Aécio Neves. O Aécio Neves fez daquilo uma das características do projeto presidencial dele. Dois bilhões de reais a preço de hoje. Imagina se ele tivesse feito da praça da estação ferroviária até a rodoviária, aproveitando os prédios das engenharias e botar na rodoviária uma espécie de museu do amanhã. Cultura, serviços, negócios, serviço público, muita cultura. E o povo ali revitalizaria o centro degradado por quatro vezes o preço, podendo fazer outras três rodoviárias, ainda sobraria dinheiro. Mas está lá. Não adianta dizer que não está lá. E nós não vamos jogar aquele patrimônio fora. É encontrar as melhores maneiras de usar, de uma maneira racional, aquilo que lá se encontra. Candidato, muitas mulheres, quando a licença maternidade termina, têm dificuldade para se reinserir no mercado de trabalho. O abandono paterno e a falta de creches aumentam essa dificuldade de retorno das mulheres. Que tipo de medidas o seu governo pensa para auxiliar as mães na volta ao mercado de trabalho? Principalmente o caso da gravidez entre adolescentes e adolescentes pobres que moram nas periferias das grandes cidades, metropolitana e assim por diante. Duas medidas. Primeiro, parceria Estado-município. O município faz o papel dele, põe a creche em tempo integral, acolhe essas crianças. A mulher fica liberada para poder estudar e trabalhar. A parte do Estado, essas moças, essas meninas, essas mulheres, voltam para a escola e na escola têm uma bolsa de aprendizado. Como? Elas vão trabalhar na secretaria da escola, vão trabalhar na biblioteca da escola, vão trabalhar em atividades de serviço na escola, estudando e aprendendo. É uma bolsa aprendizado, não é trabalho com carteira, que ganhem, digamos, dois terços do salário mínimo. Estão prestando um serviço à escola pública estadual, tendo uma renda e o filho ou a filha bem guardado, com cuidado, saúde e aprendizado na creche. Eu acho que isso é o ponto de partida para nós enfrentarmos o problema. Candidato, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer. Obrigado. 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 Obrigado.